E aí pessoal, feira da orca, sabadão de carnaval aí, vamos mostrar algumas coisas boas aqui, né? Vamos até começar aqui por essa S10 4x4 Olha o estado da S10 aí, né? Aí por dentro, câmbio manual Estado do pneu S10, 1999 a diesel por 38 mil reais Só vou mostrar aqui, tô mostrando placa não, viu? Tô evitando de mostrar as placas aí É, mas isso também, se você quiser pegar placa, você pega um na rua aí qualquer É, pois é isso que eu falo É, mas aí eu evito agora Obrigado, viu? Tô botando aí no canal pra vender Olha, essa S10 aí, galera A proprietária acabou de chegar E aí já permitiu aqui pra eu filmar, né? Mostrar aí a S10 Pode abrir, a gente mostra assim Tá aqui, ó, galera Manual O banco aí é impecável, né? O banco tá bem novo Olha aqui, ó Tem um ajustezinho dele aqui A soleira Olha como é que estão os pedaços desse carro Conservado, né? Tudo originalzinho A quilometragem aqui tá com 315, né? Então você vê aí, ó A quilometragem boa, né? Olha por dentro aqui Porta-revista dos dois lados Ali tem o corpo do braço Aqui, ó, o banco aí como é que é Então o precinho aí Aí pra quem quer a caminhoneta aí Colocar aí na sua fazenda, chacra O preço tá Você fala aí como é que tá o preço Olha só todos os controles aqui na porta, né? Dos vidros, levantamento dos vidros elétrico Do retrovisor também, que tá aqui, ó Vou mostrar aqui Mostrar aqui aos poucos O rapaz abriu o motor aqui pra gente ver o motor Olha como é que tá o motor aí Bateria Moura Tá aí, está de conservação aí Dessa S10 Ok? A gente tá aguardando aqui O pessoal chegar mais gente aí Ver se eu mostro a Springer, né? E ali pelo enquanto No lugar onde tem os carros Não apareceu ainda, né? Vai se deve muito cedo ainda Mas o pessoal vai vir Então, pessoal Isso Toda lacrada, né? O carro A S10 aqui, ó Olha por dentro aqui na A cabinha, né? Aqui, ó Lacradinho Toda Show de bola, né? Tem aqui capota marítima Santo Antônio Aí Muito bacana, né? Olha, vamos mostrar aqui É Que ele pediu pra me mostrar aqui Que a caminhoneta Tá toda lacradinha, né? Os lacres aqui General Motores É Show de bola Outro lacre aqui, ó Beleza Vamos mostrar aqui no capô aí Que é o proprietário aí Mostrando aí Olha o lacre aqui Então, beleza, galera Então, o preço tá ideal Tá? O preço aí pra quem tem uma chacra Uma fazenda aí, ó Tem uma chacrazinha O carro desse daqui é show, né? Show de bola Olha aí, ó Roda de liga leve E Por esse preço R$ 1.999 É uma raridade, né? Uma S10 bacana Então, aí Se te interessar Liga ainda hoje E fala com o proprietário aqui Como é seu nome? Bausani Bausani O senhor Bausani aqui É a esposa dele São gente boa Gente fina, viu? Vamos negociar esse carrão ainda hoje Beleza? Oh, de bola Olha aí, galera Aqui a gente tem É um Opala Comodori, né, galera? Show Raridade aqui, ó Começando aqui o domingão Com os vídeos, né? Olha aí Esse Opala aqui Perfeito Bacana, né? Pra quem gosta de raridade aí Pra quem gosta Que é colecionador, ó Show de bola, né? Olha, é um 1.979 Telefone aí Tem aí 35 mil reais Aceita troca, viu? Esse Opala Marronzinho, né? A cor dele É marrom É Olha aí Esse Opalazão aí Tudo original Maçaneta Retrovisor Olha por dentro aí, gente Olha o banco por dentro aí O carrão aí O carrão aí é show, né? Então, pessoal Começando os vídeos aí Nesse domingão aí De carnaval Ou nesse sábado Ou nesse domingão de carnaval, né? Falei sábado ali Domingão de carnaval aí E mandando um abraço aí Por Edgar Pereira Ervilha, né? É... Edgarzão tá querendo Uma Mercedes Sprinter, né? Sprinter Sem bancos Ou um furgão, né? Beleza, Edgar? Vamos ver se a gente acha aqui Olha Edgar, tô mostrando Esse Opalazão Comodoro aqui Essa raridade Esse carro lindo aqui Pra você Você que é um cara especial Um cara gente boa demais, rapaz Você é nota 10 Edgar Pereira Ervilha É a Mercedes Sprinter Mas olha O lado onde fica as Mercedes As... 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 As vans É desse lado de cá, viu? Olha Você tá vendo que hoje No domingo É... Ainda não apareceu ainda Mas fica muito Desses carros aí Que você quer Dessas Sprinter Aí Eu encontrei uma Fiat ali, tá? Mas é... A Sprinter É mesmo Eu não Sprinter Não encontrei, tá? Sprinter Mas aqui então Por enquanto A gente vai mostrando aqui Esse... Esse lindo Opala aqui, né? Então Edgar, aguarda aí Eu vou ficar Até daqui a pouco, né? Se aparecer Eu mostro pra você, tá? Beleza? Então o que é que a gente tem aqui? Um abração aí Amigo Ojoar Araújo E o César Barros De Franca, São Paulo A Franca, galera? Eu não sei Fica no ABC Paulista, é? Mas um abração aí Ao César Barros Franca, São Paulo Um abraço aí Ao... Olha aí, ó 1979 Esse carro Por 35 mil Essa raridade Bacana, né? Esse carro lindo aí, ó 35 mil reais Chevrolet É uma para Comodori, meu irmão, ó Todo originalzinho O carro, ó Bonito, hein? Bonitão Então, galera Um abração também Aí a Andréia Do canal Vem cá Ver de tudo um pouco Galera Vamos se inscrever no canal Aí dessa moça aí Essa Andréia Da Andréia aí Nossa amiga Gente boa Então, Lucas Moura Um abração Francisco Marques Também É isso aí O Fábio Aquino Um abração A Minas Gerais Aí, né? Estadão de Minas Gerais Aí Fábio Aquino De Berinzal Minas Gerais Cara, a gente Nota 10, galera Então, tá aí O Palazão aí Mostrando pra você Né? Tem a antenazinha Aqui legal, ó Mostrando do lado de cá Aí como é que tá O volante desse carro Ó o som aí Carinho aqui Pra quem é colecionador Tá bonito, viu gente? Olha Ele aqui Tá aqui Tipo um marrom, né? Um marronzinho Perolado Perolado A gente tá vendo aqui Show Ó o Palazão Comodoro aí Nota 10 Pra você aí Um abração Pessoal do Rio de Janeiro São Paulo aí Quem tá aí Fora do Brasil Então, a gente tá aqui Mostrando os carros, né? Pessoal Feirão Orca Que domingo, né? Domingão de carnaval Aí, galera Mandar um abraço aí Pra Januária do Norte Ó, Januária Norte Norte de Minas Gerais Não, Januária Norte Norte de Minas Gerais, né? O Edson Alves Edson Alves Um abração aí Januária Norte de Minas Gerais O Jota Neto De Salvador, Bahia Um alô pro Jota Neto Aí, Salvador, Bahia Meu parceirão aí Do canal aí Tom Ribeiro Né? Um abração aí Minas Gerais Né? Então, abraço A Minas Gerais aí A Bahia, né? Maranhão Fortaleza aí Que assiste os vídeos Galera Mostrando os preços Aqui dos carros Em Brasília, né? É, rapaz Esse preço aqui Você diz aí Faz a comparação Com o seu estado aí Né? É... E aí Paraíba Paraíba Um abraço Galera Olha Olha o gol aqui Baissaga, meu irmão Comprado na Baissaga Aqui sem mostrar a placa Agora eu estou evitando Marcos de mostrar a placa É porque não interessa, né? Interessa é o carro A placa Interessa pro dono E quem vai comprar depois, né? Então, 2020, 2021 57.946 mil km rodados Completo O telefone é esse daí, olha 2020, 2021 É um gol, cara Tem ali o... Sensor de estacionamento Aqui, ó Sensor de estacionamento Show de bola o carro, não tá? Ah, show de bola Olha aqui, ó Roda de liga leve Os pneus aí Vê como é que está O estado dos pneus Mostrando aqui, ó Por dentro O rapaz está aí dentro, né? Tem um rapaz aí dentro, né? Aí, ó Beleza, né? Então, aí, ó Carrão bacana, né? Ué Ó, o carrão bacana aí Esse Golf É 2020, 2021.0 Completo Por 57.900 Único dono 46.000 km soldados Se interessar Nós vamos... Olha aqui, olha Olha o retrovisor aqui O retrovisor tem a seta, viu? Tem a seta Roda de liga leve Os pneus estão Bem conservados, viu? Tá aí por dentro, ó Rapaz, abriu kit multimídia, cara O carro é completão, viu? Ar-condicionado, airbag Completão de tudo Dói, rapaz Ah, tô vendo ali A quilometragem dele Já tem ali no vidro também, né? Banco em tecido O carro tá show Esse Golf Show mesmo Então, galera Tá aí Ó o carrão aí Bacana, né? Só mostrar aqui Eu já filmar ali Do rapaz ali Tá querendo que eu filme O carro dele Olha aí, pessoal Olha, mais um Carrão aqui Bacana, né, rapaz? A gente tem aqui um O Celta, né, cara? O Celta VHE O motor VHE, né? 2011-12 Por 21.900 O telefone é esse daí, ó Tem vidro Tem trava Alarme Limpador E desembaçador traseiro Cara, é de Um abração aí O pessoal de Valparaíso Viu? O pessoal Gente boa Gente fina aí, galera Olha Tá aí, ó Esse Celta Show de bola Mostrando aqui Tem roda de liga leve Olha o pneu aí Está do pneu Então, vou mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Maçaneta na cor do veículo Câmbio manual Olha aí Como é que tá ele, ó Beleza? É isso aí, galera Estado aí A quilometragem Eu vou dar uma olhada aqui Ver se ele abre aqui A quilometragem Depois eu vou perguntar aqui A quilometragem desse carro, galera Então, tá aí um Celta Placa de Valparaíso, certo? Esse Celta aí Tá aqui na Feira da Orca hoje Dute em branco Documento todo ok Estão aí 2010, 11 Por 21.900 Esse é o telefone Vida, trava E alarme Aí Celtazão Tá aqui na Feira da Orca Domingão aí De carnaval Ok E aí, galera Domingão aqui Feira da Orca Brasília Distrito Federal Brasil Galera, um abração aí Pro nosso amigo Gonzaguinha Papuf Né? Um youtuber também aí Faz muitos vídeos bons aí, né? Então, nossa amiga Andréia Do canal Vem cá Vê de tudo um pouco E aí, um abração E aquela força pra eles aí, viu? Ok Então, amigão Edgar aí Tô esperando aqui a Sprinter, né? Chegar até agora Parceiro Tá aqui, olha O único carro que eu vi Foi essa É, não sei se é porque É o O carnaval, né? Aí, você tá Muita gente viajou aqui em Brasília, né? Vai pegar esse feriadão aí, ó Só encontrei essa Ducato aqui Fiat As Printas Não encontrei, né? Então Aqui é o local onde ficam As vans Aqui é o local onde ficam as vans aqui, né? Tô na Feira da Orca Hoje tá Tá um pouco fraco, né? Hoje parece que o pessoal não apareceu Não sei se é porque é cedo ainda Se ainda vai vir Não sei se é por causa do feriado, né? Mas aí, é Tá aqui, ó Aqui fica os caminhões Fica as vans Aqui fica É Então, galera Aproveitando aqui, ó Vamos mostrar aqui essa Kombi Vamos mostrar aqui essa Kombi É 2008 Por 27 mil Aceita a troca É Aceita Troca por estrada Cabine estendida Então, tá aí A Kombi tá bacana Inteirinha, né? Aí, galera, ó Você que tá interessado aí numa Kombi, ó Cadê o telefone? Tá aqui o telefone, ó 27 mil reais Aceita a troca Então, eu vou mostrar aqui de lado ela, né? A Kombi Olha o estado dos pneus aí Olha por dentro aí, galera Olha por dentro aí como é que tá Muitos lugares, né? Ainda tem aqui a área das bagagens Então, se eu precisar aí de uma Kombi Zinha aí pra 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 trabalhar, olha Tem essa daqui, ó Certo? É isso aí Pessoal, vamos mostrar esse Fiesta aqui, olha É o Crest, né? Fiesta Crest Tá aqui, olha 1.6 2009 Por 18.500 Limpador e desenbaçador traseiro 1.6, tá? Olha o Fiesta aí Por dentro Pessoal, esse Renault aqui, ó Renault 2003 Por 10.500 Ali a marca Renault Foi comprado na época na Premier Limpador e desenbaçador traseiro É o CENIC, né? Tá aí, ó A marca dele Tá aí Tá faltando aqui uma A tampinha do combustível Mas aí você coloca Céu de menos, né? Olha o pneu tá novo, viu? O pneu tá novo É curtido, né? Beleza É mesmo, rapaz Vamos mandar um abração pro YouTube aí, parceiro Olha, ó Marco Noronha Marco Noronha Ah, é o Marco Noronha, cara Esse daí, ó Que bota a plaquinha aqui Isso Olha aí, galera, ó Feira da Orca Quer botar a plaquinha aqui? Tem o Marco Noronha aqui Isso Tem aí o canetão também, né? Manda um abração aí pra todo mundo Tu é do Piauí Tu ouviste também Isso, é do Piauí Isso, é do Terezinha Tu marcou um acidente Foi, foi sim Então, galera, ó Tinha um rapaz daqui Na Guarinha procurando Pois é Pra fazer aí Então tá aí, meu filho Então tá aí Marco Noronha Um abração Um inscrito meu Tá aí Também trabalha aqui Na Feira da Orca De boa, Marco? Vou curtir seu canal Isso Vou postar hoje Valeu Então tá aí, galera Ó esse Sênic aqui Show de bola, né? Esse carro aí 16 válvulas Vamos mostrar aqui Por dentro, ó Câmbio manual, né? Tá aí O inscrito aí no canal Também trabalha aqui, né? Ele coloca aí As plaquinhas aí Nos carros, né? Placa de vende Tem um canetão também Aí O carro Com preço de 10 mil reais Da Renault E aí, pessoal Aqui, Domingão Feira da Orca Aqui de frente O dia a dia, né? Atacadão dia a dia Ali do lado Leonardo da Vinci Aqui a gente tem As lojas da Da Citroën Nissan Do lado A gente tem Um ataque aqui, né? A Frutier Ataque Bem bacana, né? Mais uma picape aí Nesse Domingão Olha aí Como é que tá A conservação Desse carro aí Ó, gente Tá Conservado, né? Capota marítima Sem Santo Antônio Mas nem todo mundo Gosta de Santo Antônio No carro, né? Nas picape Se você quiser É um acessório Que não é muito caro, né? Então é isso aí Olha, os pneus aí Conservados Roda de liga leve Estribo Mostrando aqui, galera Banco Toro E aí Tá aqui, olha Por dentro aí Câmbio manual Tá O banco tá Novinho, né? Novinho o banco Vem conservado aí É Mostrando aqui O painel Aí beleza Ar-condicionado Som Aqui os controles Na porta Olha como é que tá Aqui a soleira Desse carro Bem conservado Tá Bem conservado Ó o piso aqui Olha o piso do carro Olha aí Show, né? É isso aí Mostrar aqui também A parte traseira aqui, ó Bastante espaço Aqui nós temos O controle do vidro Aí com toque Tá E porta revista Olha O banco tá novinho, hein? Novinho mesmo Ó por cima aí O estado de conservação Então uma linda picape Aí pra você Mostrando aqui, né, galera? Olha o estado do pneu aí Pneu estado bom mesmo, né? Olha a picatona aí Frontier, meu A 2013 Com 190 CV Cavalos Eu vou perguntar aí O telefone tá aí O rapaz não colocou O preço aqui Mas com certeza Ele vai me falar O preço Da picape, ó Então tá aí A picape aí Bem conservada Bem bacana Olha o painel aí De novo Mostrando aqui, ó Então câmbio manual Pra você O banco tá inteiríssimo Viu? O banco tá Bacana Ah tá 97 mil 97 mil reais Essa picape Viu, gente? 97 mil reais Essa picape Tá bem conservada Se interessar Olha como é que tá aqui, ó O estofado dela Show, né? Então se interessar Eu vou Colocar hoje de manhã ainda Esse vídeo aí E aí você Vai e liga no proprietário aí Somente 97 mil reais Essa picape De frontier, tá? 4 por 2, né? 4 por 4 4 por 4 A frontier aí é 4 por 4 Viu, galera? 4 por 4 aí Tá inteirona 97 mil reais Valeu? Então, galera Feira da Orca aqui Nós estamos aqui com o Lorival, rapaz De Januário Aqui Norte de Minas Gerais Eu vi lá Acabei de mandar um abraço Pra Norte de Minas ali Então valeu Ele e o colega dele aqui O parceirão Aí é É inscrito no canal Viu, galera? Vamos dar valor aí Tem o nosso parceirão ali também Então, galera Um abração Januário aí Todo o povo de Januário Gente boa aí Minas Gerais Eu gosto muito do pessoal De Minas Gerais aí Assiste meus vídeos aí Tá sempre ligado Então vamos aqui Ver aqui uma frontier Legal aqui, cara Olha Tá Frontier SE, cara Toda lacradinha Capota Marítima E ataque, cara Olha 4x4 Aqui pneus Estão impecáveis, né Único dono Nós temos um estribo Aqui bem bacana Então aqui O proprietário Tá do lado aqui Então é o 2013 SE Ataque 4x4 Aceita a troca Telefone É isso aí Viu, gente? Olha Então A Nissan Frontier Tá aqui, ó Tá de fronte aqui A própria Nissan Mesmo, né, cara? A loja da Nissan Aqui, ó E tá na frente Aqui hoje No feirão Domingão Feirão Da Orca Distrito Federal, cara Os pneus estão bons Nós temos roda de liga leve aí Está inteiro Todo lacradinho o carro, ó Maçaneta aqui É uma cor muito bonita, né, cara? Então vou mostrar aqui, ó Câmbio manual Ok Câmbio manual É Banco em couro, ó Impecável, viu? Olha como é que tá aí Por dentro aí Então a quilometragem Ele falou ali Vou conferir, né? Tá aí, ó Show, né? Ó o estado de conservação Desse carro, viu? Dessa picape aí Tem o estribo aqui Aqui a gente tem Os controles aqui na porta Com o toque do retrovisor ali Também do retrovisor Não tô vendo Não tem É, tá É, não vi, né? Então tá aí As quatro portas aí Com vidro elétrico Completinha de tudo, ó Olha o painel aí Deixa eu dar uma fechada Bem aqui Pra eu ver aqui Na hora que abre, né? Tá aí, ó 136 mil rodados 136 mil quilômetros rodados Único dom Só de Brasília Só de Brasília O Único Douro Tá impecável, viu? Essa picape aí Ó, o banco Os bancos É igual aquela outra lá Tá bem novinho Vê o banco aí, ó Câmbio manual Eu vou abrir Vai abrir Vai abrir o motor ali Pra gente ver, tá, galera? Então olha aqui O espação de trás aqui, galera Ó Aqui nós temos Um portas em treca Aqui, acho que Aí é o porta Copos, né? E garrafinha Aqui do lado Ó, o banco tá Perfeito E ó, o estado de conservação Por cima desse carro Costura aqui bem bacana Então aqui O ajuste do vidro, né? Aí Então eu vou mostrando aqui Olha o motor desse carro aí, gente Enxutinho Motor 190 cavalos 190 CV Que é uma potência, meu irmão Aqui Você jogou na estrada aqui Não fica pra trás não, viu? Seis marchas Seis marchas Na hora da ultrapassagem aqui Ele responde direitinho Responde Olha Bateria L.A. Bateria boa Tá enxuto o motor, ó Bem enxutinho o motor Tá impecável, viu? Então é isso aí, galera Olha, mostrando aqui Os lacrezinhos da Da picape A picape tá impecável O proprietário da Nissan, meu irmão Essa linda picape aí, ó Show de bola Tá aqui na Feira da Orca Aqui, né? Ali tem o meu escrito ali Gente boa Então beleza, gente Olha Olha o estado do pneu aí Nesse carro Show, né? Tá um ataque aí Frontier SE Feira da Orca aqui Então aí, galera Feirão Domingão aqui, né? Feira da Orca Brasília Distrito Federal Brasil, cara Olha o abração aí Pra Minas Gerais Januário aqui Tem um parceiro aqui do lado Abraço aí Pra Fortaleza Maranhão Rio de Janeiro São Paulo Aí tem uns parceiros aí Rio de Janeiro e São Paulo, né? Assistindo aos vídeos Nossa Teresina Piauí aí Parnaíba Piauí Então um abração Pra todo mundo aí, meu irmão Então tá aqui, olha S10 LT Entre essas duas concorrentes Duas Frontier Aqui 4x4 Duas máquinas A gente tem aqui Essa S10, cara Então tá aqui Eu tô filmando aqui, ó Então filmei Essa daqui do lado esquerdo Aquela lá Do lado direito E agora ficou no meio aí Essa concorrente Essa S10 2.8 4x4 Preta Show de bola Capota Marítima Santo Antônio Tá aqui, olha Nós temos aqui A roda de liga leve Esportiva Bem bacana Pneus estão bons, hein? Aqui Estribo Bem legal Maçaneta na cor do veículo Aqui, galera Deixa eu só fechar bem Um pouquinho aqui Pra não bater as portas, né? Isso Então deixa eu mostrar Aqui por dentro Aqui nós temos Um black piano Bem legal, né? Aqui todos os comandos Na porta Esse daqui Tem do retrovisor, né? O ajuste do retrovisor Dos retrovisores Então, olha Ajuste aqui do banco Ou Estribo Ou aqui A soleira aqui Com a marca S10 Aqui do lado Olha aí Tem um ajuste aqui Nesse carro O ajuste Do farol Então, galera Tá aqui, ó O carrão É automática Tá? Automática Olha Perfeita, né? Ar-condicionado aí Show de bola Digital Tá aí O carrão tá bonito O banco Bem novo também Costura Zinho aqui, ó Pega bem Costura Branca, né? Então tá legal aqui, galera Ó Aqui, ó Deixa eu dar uma olhada Aqui, galera Olha aqui Como é que tá aqui Nós temos aqui É... O ajuste do volante De altura, né? Ajuste do volante De altura Então Aqui Ajuste do volante De altura E todos os comandos Computador de bordo É completona de tudo, ó Beleza? Olha aí o retrovisor Olha por dentro aí Como é que tá ela, ó Olha aí, ó Galera Beleza Aqui 4x2 4x4 4x4 Reduzida Olha o câmbio aí Show Né? Então Sonzinho aqui na porta Tá Conservadinha O piso Conservadinha mesmo, né? Então Aqui Continuando aqui, né? Tava fechando a porta ali Pra não bater uma porta na outra Segurar essa daqui também Pra não bater Aqui Então, ó Ó o estado de conservação desse carro Black piano aqui na porta Olha aí O banco tá impecável, viu? Os bancos são novos, tá? Os bancos novos Olha o espaço aí Dessa picape aqui atrás, cara Então Show, né? Tá quanto essa? 126 126 126 Essa S10 4x4 Completíssima, ó Show, né? Então tá aqui, ó Vamos mostrando aqui Esportiva, né, cara? Tá bonita, hein? Tá bonitona É uma 2013 A diesel 4x4 Automática IPVA Pago Né? Então IPVA 2022 Pago já Por 126 mil reais É a mais completa Completona de tudo, viu? Completona mesmo Tá aqui, ó Essa S10 aí Perfeita, né? A cor aí é É um perolado, né? É um cinza perolado Mais ou menos, né? Cinza é preto, né? No sol ela muda Mas é preta A preta perolada A gente tem aqui Retrovisor Seta no retrovisor Maçaneta na cor do veículo Mostrando do lado de cá Olha o painel Dessa picape aí É, rapaz Picapezona aqui Show de bola Olha a chave dela aqui, ó A chave dela Tem a abertura aqui A abertura do porta-mala Aí nós temos O travamento Des travamentos Das portas, né? Do carro, ó Novinha, né? Chave aqui Tá um show Então picape S10 aí Por esse valor aí, viu? Compensa, viu, gente? Tá aí, ó Olha o estado do pneu aí 2013 LT a diesel Por 126 mil reais 126 mil reais aí, ó Beleza?